Tropas do Exército e da Marinha iniciaram a ocupação de favelas consideradas de risco no Rio de Janeiro para garantir a tranquilidade da população durante as eleições do próximo domingo. Cerca de 3 mil homens das Forças Armadas vão participar da operação, que conta também com a ajuda de 500 agentes da Polícia Federal. Nesta segunda-feira, os efetivos foram mobilizados nas comunidades do Muquisso, em Guadalupe, Gardene Azul, em Jacarepaguá e Fogo Cruzado, no Complexo da Maré. A expectativa é que a gente consiga demonstrar para a população o apoio que o Exército e a Marinha estão dando para o Tribunal Geral Eleitoral, junto com as forças do Estado, e dar tranquilidade para que no dia 7 seja um grande congraçamento democrático o voto. Os fuzileiros navais vão patrulhar principalmente 17 favelas do Complexo da Maré, que ainda é dominada por facções rivais de narcotraficantes. Já os soldados do Exército serão posicionados em bairros da Zona Oeste da cidade, controlados pelas milícias. A nossa missão é prestar toda a segurança para o trabalho da Justiça Eleitoral e, nesse sentido, estamos prontos para preservar a integridade física, a incolumidade de todos os funcionários da Justiça Eleitoral e de nosso próprio pessoal no princípio fundamental e universal da autodefesa. Além do Rio de Janeiro, outras sete cidades do Estado vão receber reforços militares para a eleição que vai decidir os novos prefeitos e vereadores.